Se transforma em fogo, em fúria, e você já sai, sabe? Aproveite enquanto há tempo, meu amado. Sua hora é agora e não depois. Não é apenas um sonho ruim, só isso. Eu já vi seu futuro. Ele é luminoso e será completo. Você vai falar no Conselho das Nações. É só nisso que eu tenho que pensar. Daquela tribuna em Nova York, você vai sair para conquistar o mundo. Isso não me sai da cabeça, senhora. Você não sabe se o seu bambino passou por isso. Esse é o problema. E eu não sei nada. E isso está me enlouquecendo. Desde que o Sr. Luka contou o que sofreu lá no orfanato. Mas isso não está provado. Não, não, não. A senhora, bastava olhar a cara do pobre homem para ver a verdade do sofrimento. Carina, eu prometo. Nós vamos a fundo nessa história. Prometo. Esse meu filho passou a mesma dor do Sr. Luka. na mão de um sacerdote que devia olhar as crianças e nunca ficava. Calma, 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 Carina, calma. Vamos rezar pela proteção de seu bambino. Dá-me um ano aí. É uma prece à Madonna de la Sacra Lucha. Não, não, basta. Basta, basta, senhora. Eu não quero mais... Não quero mais ouvir falar esse nome. O nome dessa igreja. Eles... Eles que levaram meu filho, senhora. Calma, carina. Não seja insensata. Eles acabaram pela minha vida, senhora. Podem ter acabado e destruído a vida de meu filho, de meu bambino. Meu santo... Eu... Glória. Glória. Carina, minha... Não deixei de ver. Glória. Socorro. Ai, eu tô. Ai, eu... Acorda, agora. 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 A consulta acabou Vamos lá, cara, uma próxima? Essa eu não tinha Aperda, doutora Janete Nossa, eu pergou Mulher Me enriqueceu, foi? É, a situação mudou assim completamente É O que eu quero dizer é que você que me amava a patroa Sou Eu sou Mas o que ele me contratou foi o Paulo do Patrick Junqueu o salário gigante que ele me ofereceu Prazer, Patrick Tudo bom? O Patrick te contratou porque eu pedi Você lembra que eu te disse E se você me ajudasse, você não ia se arrepender? Tá? Você me ajudou muito quando eu trabalhei com a mulher Você até mentiu pra eu conseguir o emprego Oi Oi É Sobre essa moça aqui Fala, pode falar Ela é minha amiga Amiga? Amiga da mãe de Janete Valefante Ninguém aqui vai pra Valefante Ela Frequenta a igreja Eu conheço ela da igreja Sou muito grata Então Mas como você me disse aquilo Eu nem Passou nada pela minha cabeça Que eu fico Né? Ficou até que ela se desce Agora eu tô vendo que tá casona aqui Com você aqui Tu casou bem, né menina? Ficou até que ela se desce